O que é sucesso pra você? Sucesso, pra nós, é mais do que só sucesso financeiro. Pode ser viajar o mundo, pode ser ter filhos, pode ser praticar esportes, ter a sua própria casa ou dançar quando quiser. Quem sabe o segredo do sucesso esteja em ter amigos. Seja qual for a régua que mede o seu sucesso, você já parou pra pensar como seria se você não chegasse lá? Se nada der certo, eu não vou ter tempo. Eu vou continuar morando no Brasil e não vou fazer moda nem arquitetura. Eu faço uma faculdade pública e trabalho no escritório. Eu serei uma pessoa frustrada. Se nada der certo, eu não perco o medo de palhaço. Eu não vou poder tocar as pessoas fazendo o que eu amo, o que é o teatro. Eu vou fazer filmes comerciais. Irei parar de dançar. Eu vou botar dançar estudo de dance. Eu não vou fazer nenhuma diferença no mundo da moda. Eu não vou conseguir proporcionar uma vida melhor pra minha família. Se nada der certo, eu não vou construir a minha família. Eu vou ser um pai adolescente. Eu vou fazer alguma coisa que eu não goste só por pressão dos meus pais. Minha filha não terá educação. Ou a minha vida vai continuar uma coisa monótona todos os dias. Se nada der certo, não deu certo. Acontece. Então eu vou tentar seguir minha vida com tudo que eu consegui alcançar. Pelo menos tudo que eu fiz até aqui deu certo. Se nada der certo, eu vou continuar tentando. Se nada der certo, eu vou abrir a dança de bicicleta. Eu nunca mais vou ter contato com os esportes. Eu não vou perder minha paixão pelo esporte. Eu vou ser campeão elímpico do orgulho pra mim nação. Eu não vou conseguir aprender mais nada nessa vida. Se nada der certo, eu não vou passar por isso agora. Se nada der certo, eu vou cursar direito. Se nada der certo, eu não farei diferença na vida dos meus alunos. Se nada der certo, eu nunca vou conseguir passar meus pais mais de presente. Se nada der certo, eu vou viver de acordo com as expectativas dos outros. Se nada der certo, eu deixarei de ser quem eu sou devido ao grande preconceito da sociedade. Se nada der certo, eu vou nascer com o pai ausente. Eu seguirei o padrão e serei feliz comigo mesma. Se nada der certo, eu vou ser quem as pessoas querem que eu seja. Se nada der certo, eu não vou conhecer o mundo. Eu nunca ir para a Coreia do Sul. Se nada der certo, eu vou me tornar uma pessoa frustrada. Se nada der certo, eu não vou amar você. Se nada der certo, eu espero pelo menos continuar vivo.